O que você simplesmente está acostumado com o que quis? Existe alguém te atraindo, existe uma força dentro de nós que nos impulsiona. E hoje nós cantamos cânticos tão tremendos que falam dessa voz que nos atrai. E é nesse sentido que eu quero pregar nessa noite. Eu não estava combinado com a irmã Lenice nos louvores. Eu não estava ouvindo os louvores que ela estava ouvindo. Mas Deus colocou essa mesma proposição no meu coração de ouvir a voz de Deus. Amém? É isso que nós vamos falar nessa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo, Coríntios capítulo 14, verso 10. Primeiros Coríntios 14, verso 10. Quantos já conseguiram achar? Primeiros Coríntios 14, verso 10. O tema dessa noite é esse. Uma pergunta. Você discerne todas as vozes? A de Deus, dos anjos e dos homens? Você consegue discernir todas as vozes? Nós estamos falando aqui de que queremos ouvir a voz de Deus. Mas existem outras vozes no mundo. Quero mostrar isso para você na palavra do Senhor. Amém? Quantos conseguiram achar? Primeiro Coríntios 14, verso 10. Presta atenção nesse texto, irmãos. Nós vamos ler só o verso 10 até o verso 13. Como é importante discernir a voz do Senhor num tempo que nós estamos vivendo, chegando perto do tempo do fim. Não é tempo mais que nós ficarmos dormindo, como já foi dito. É tempo de estarmos bem atentos à voz do Senhor, aos seus comandos, à sua vontade soberana, o discernimento que vem através do falar de Deus no nosso coração, pelo seu Santo Espírito. Mas Paulo define assim. Vamos ler comigo? Quem quiser, verso 10, 11, 12, 13. Vamos lá? Ah, sem dúvida, o quê, igreja? Muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Verso 12. Assim também, vós, visto que desejais dois espirituais, procurar e progredir para a edificação da igreja. Verso 13. Pelo que fala em outras línguas, deve orar para que as possam interpretar. Se você ler o contexto maior, o contexto macro dessa porção que li, você vai ver que o contexto fala sobre dons espirituais, mais precisamente, sobre o dom de línguas estranhas. Que é um dom do Espírito de Deus, do ser humano. Mas o que mais me chama a atenção é esse primeiro verso aí. Gostaria que você lê esse novo verso 10. Vamos lá? Ah, sem dúvida o que é a igreja? Muitos tipos de vozes no mundo. Diga assim, existem muitos tipos de vozes nesse mundo. nesse mundo que nós estamos vivendo. Amém? Que vozes são essas que atuam neste mundo? O apóstolo Paulo está falando aqui de discernir a voz do Espírito. De falar em línguas estranhas pelo Espírito e discernir a voz de Deus através do dom de discernimento de línguas. Mas eu quero ampliar o seu entendimento quando Paulo diz há muitas vozes nesse mundo. Que tipo de voz há nesse mundo? Diga comigo pelo menos três identificáveis, irmão. E eu acredito que essas três modalidades de vozes abarcam todas as outras. Então, diga comigo assim, a primeira voz de Deus. Amém? É uma voz que vem de Deus. E essa voz que vem de Deus se manifesta através do seu Santo Espírito. mas também se manifestou através do Filho. Em Hebreus diz que Deus falou muitas vezes pelos profetas, mas nos últimos dias falou pelo seu Filho. Então, Jesus, o verbo vivo é a própria voz encarnada de Deus. Então, Deus Pai tem voz, Jesus tem voz e essas vozes falam neste mundo. Muitos dizem amém. Nessa noite, você gostou de ouvir a voz de Deus? você quer ouvir a voz de Deus? Como é que Deus fala então, irmão? É muito, parece subjetivo o negócio, não é, irmão? Eu quero ouvir a voz de Deus, pastor, eu também quero, irmão. Como é que você ouve a voz de Deus? Existe alguma voz altissonante aqui do lado de fora? Hein, irmão? Aqui no nosso ambiente haverá uma voz falando igreja. Você vai ouvir alguma coisa assim? Então, como é que Deus fala contigo? Como é que você sabe que é Deus que está falando contigo? Pelo Espírito. Ok? Mas Deus falava na antiguidade também de maneira exterior, não falava? Nós cantamos aí um canto que faz alusão à sarça no deserto que falou com Moisés. Por exemplo, e na sarça a voz saiu de dentro daquele arbusto incandescente que chamou a atenção de Moisés porque não queimava, não se consumia. mais adiante da palavra vai dizer que era um anjo que tinha ali. Mas alguns vão admitir que além do anjo o próprio verbo falava através do anjo com Moisés. O verbo que no futuro se tornaria Jesus. Mas percebam esse fenômeno de Deus falar não é? Para que as pessoas ouçam do lado de fora é bem mais incomum, bem mais raro. Quantas vezes você já ouviu a voz de Deus? Quem já ouviu a voz de Deus aqui? Levanta sua mão quero ver se você sabe mesmo qual é a voz de Deus. E como é que você ouviu a voz de Deus? Foi o quê? Foi um trovão? Foi um trovão não? Um barulho de trovão, irmão? Como é que você entendeu o que era Deus falando? Não é esquisito? Estou falando sério, irmãos. Eu estou sorrindo porque eu estou feliz no espírito, e também tem um defeito genético. Fora isso, o negócio é sério. Eu estou sempre sorrindo. Sorriso nunca acaba. Eu estou falando sério, querido. Como é que você sabe qual é a voz de Deus? Paulo diz que tem muitas vozes nesse mundo. Eu falei que a primeira voz que nós devemos discernir é a de Deus. Mas tem mais vozes. Existem vozes de lejos. Deus usou várias vezes anjos para falar com os homens. Poderia citar tantas passagens que tornariam o sermão extenso demais. Poderia falar, por exemplo, dos três anjos enviados a Abraão antes da destruição de São Domingo Morra. Deus usou anjos para falar com Abraão. O próprio Moisés que teve essa manifestação da sarça ouviu de maneira indireta a Deus através de mensageiro. E existem inúmeras passagens quando Deus não enviava literalmente um anjo. Como foi no caso de Maria que recebeu Gabriel materializado e presente ali falando com Maria ou Daniel que também falou com Gabriel. Essas pessoas interagiram com o anjo. Deus continuou no céu mas da boca dos seus mensageiros estava lá o recado de Deus falando com os homens. A palavra angelos no grego quer dizer mensageiro. Por isso não se expande. O Apocalipse diz do mensageiro da igreja. Igreja de Tiatira, igreja de Pérgamo, de Sardes, de todas elas. Quem é o anjo da igreja? Era aquele que pregava ali o evangelho. O líder da igreja é o mensageiro. O mensageiro não é anjo literal. Mas a palavra anjo quer dizer mensageiro. Quantos entenderam? Então Deus fala diretamente com o homem. Deus fala através de anjo e o diabo e seus demônios não deixam de ser anjos. Tem gente que ouviu primeiro a voz de demônio para depois ouvir de Jesus. É fato, irmãos. Pessoas que estavam sob o domínio das trevas antes de vir a Jesus tiveram o primeiro contato com voz de demônio, com voz de Satanás e depois conheceram a Jesus. Ouviram recados, ouviram profecias entregues em centros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, centros espíritas, vozes que falavam com eles, muitas vezes enganando, dizendo que era o morto que estava falando e na verdade é anjo caído. Depois, teve o privilégio também de ouvir a voz do Senhor e preferir então a voz do Senhor. A primeira ouviu a voz de demônio. Pode só entender até aqui. Deus fala, os anjos também falam. Tanto os anjos de Deus como os anjos da parte do diabo, os demônios. tanto o diabo como os seus anjos falam, falam, ameaçam, os demônios ameaçam. Quantos testemunhos já ouvi de pessoas que frequentaram ali, né? Ficaram debaixo do jugo das trevas e quando quiseram sair, o diabo ameaçou. Se sair, eu te quebro a perna. Se sair, você bater com o carro. Eles falam. Amém? Então tem duas modalidades de vozes que atuam nesse mundo. A de Deus e dos seus anjos. E a terceira modalidade de voz é a voz do próprio homem. Muitos homens são usados. Nós ouvimos a nossa própria voz e digo mais, no seu interior muitas vezes a tua voz fala mais alto do que a voz de Deus. Olha quantas vozes nós temos que discernir. Quando é Deus, quando é anjo, pode ser de Deus ou do maligno e quando é nossa própria voz interior. São várias vozes atuando. Vou dar alguns exemplos para consubstanciar biblicamente o que acabei de mostrar. Primeiro exemplo a voz de Deus. Segunda carta de Pedro 1,20, igreja. Eu não vou colocar muitos textos. Isso valeria apenas até fazer mais uma mensagem ou um estudo porque é algo muito importante. Nesse tempo do fim nós vamos discernir as vozes que há no mundo. Segunda carta de Pedro capítulo 1, verso 20. Eu me lembro de ter pregado sobre esse assunto há muitos anos atrás no começo da igreja aqui. Talvez no primeiro ou segundo ano na igreja. Eu já falo para mais de 13 anos que eu não toco nesse assunto. isso me incomodou falar sobre isso nessa noite. Vocês acharam 2 Pedro 1,20 e verso 21. Não vou ser extensivo para não cansar vocês, não fazer uma mensagem muito maçuda, mas esses textos que estão aqui são bons exemplos. Quem quiser ler em voz alta verso 20 e 21. Vamos lá? Sobretudo primeiramente isto que nenhuma profecia das escrituras provém de particular elucidação. Verso 21 Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, entretanto o que é igreja? homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo do próprio Deus. Presta atenção. Aqui está sendo dito por Pedro que esses homens não falaram de si mesmo, da sua carne. A voz que saiu pode ter sido de homem, mas a mensagem era de Deus vinha pelo Espírito Santo. É como se o homem virasse só o instrumento. Como se o homem virasse o boneco de ventríloco. Hoje em dia não tem mais isso não. Na minha infância existia mais isso. Sabe quem sabe o que é o ventríloco? A maioria não sabe. É o boneco exatamente. É a arte que alguns camaradas têm de com a boca fechada devem botar a voz no boneco. Já viram? Vocês não tiveram infância? Vocês são muito novos. Vocês não sabem de nada. São inocentes. Quando não existia internet, quando não existia computador de mão, como vocês estão na mão aí, tudo era mais rústico. Então existia gente que ganhava dinheiro fazendo ventriloquismo, fazia som. conseguia um cantinho da boca assim, soprar a voz na boca do boneco. Você pensava que o cara estava calado, mas ele estava jogando a voz dele, projetando sutilmente para que o boneco falasse. Eu agradeço a vocês, conforme a palavra de Deus diz, que alguns homens de Deus não passaram de meros instrumentos na mão do Senhor, porque não estavam falando por si mesmos, se não pelo Espírito Santo de Deus. Posso dizer amém? Compreende isso? Deus usando a boca de seres humanos para falar? Por isso você lê na sua Bíblia Deus falando na primeira pessoa, assim diz o Senhor, para quem está escrevendo é Isaías. Quem está na verdade ali como interlocutor é Isaías, é Daniel, é Zacarias. Como é que é o Senhor? Porque na hora que estão entregando o recado de Deus, o homem desaparece, o que aparece é a voz do Senhor. Amém? Compreenderam? Então Deus se manifesta pelo seu Santo Espírito. Pode usar homens. Deus pode falar contigo na sua leitura devocional em casa. Você lê a palavra e Deus fala contigo, porque vocês têm o Santo Espírito. Quero dar outro exemplo. Vamos lá, João 14, verso 26. Evangelho de João 14, 26. Jesus, o próprio verbo encarnado, ele falou que a igreja receberia o Espírito Santo, o consolador nessa tradução. Presta atenção como é que isso funciona. Você quer discernir as vozes, não é? Se é de Deus, se não é de Deus. Jesus nos deu um mecanismo. João 14, 26. Quantos acharam? Muito fácil. Quem está no celular é um clique. Quem está na Bíblia tem que correr as páginas a ele. A irmã está se enrolando no celular. A gente ora por ela, né? acho que na Bíblia é mais fácil até às vezes para alguns. Vamos lá, João 14, 26. O que está escrito aí? Mas o que? O consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito possibilitaria, então, Jesus está afirmando que se ouvisse da parte de Deus todas as coisas. O Espírito ensinando no nosso coração. João 16, 13. João 16, 13. Estamos no 14, avança dois capítulos. João 16, 13. É o mesmo o Senhor Jesus afirmando que o Espírito Santo viria para nos fazer ouvir a voz de Deus, aprender do Senhor. Quantos já estão precisando do texto? Amém? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque o que é a igreja? Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que iam de vir. o Espírito da verdade, o Espírito da profecia, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo que o Senhor fez habitar na igreja, em mim e em você. Para que pudéssemos entender todas as coisas, para que pudéssemos discernir. Eu falei para vocês, como é que você ouve a voz de Deus na prática, já que no seu quarto, quando você está orando, ou andando na rua, ou mesmo no seu trabalho, você não vê uma voz de alto-falante, mas você sente a voz de Deus. Eu quero crer que Deus decodifica pelo seu Santo Espírito na nossa mente. Porque não é uma voz que outros ouçam, somente você dentro da sua própria cabeça. Não é assim, irmãos? quando eu tiver a experiência de Deus falar claramente o que você deveria fazer. Como, por exemplo, dando um livramento. Não vai por esse caminho. Você sente no seu Espírito e você entende o recado. Não é para eu entrar nesta rua e depois ficar sabendo que ali teve um tiroteio. Como é que você sentiu essa palavra falando contigo? É quase sutil demais. Não é com toda 100% de clareza. Mas você discerne. Muitas vezes Deus fala no seu coração e você tem que estar muito atento para ouvir a voz. Porque, às vezes, Deus fala, você acha que é coisa da sua cabeça, não ouve e se dá mal. Não é assim, irmão? Se Deus quer te dar um livramento de um assalto e falou, não entra naquela rua, é coisa da minha cabeça. e você entra, o que vai acontecer? Você vai ser assaltado. Por que não deu ouvidos à voz do Senhor? Porque ele não gritou, né, irmão? Ele não gritou, ele não mandou anjo, nem mandou profeta para te avisar. Ele falou no seu coração. No final dessa mensagem eu vou dizer por que você, às vezes, não ouve. Mas que Deus fala, fala. Quantos dizem amém? Quantos acreditam nisso? Que a voz de Deus fala dentro de nós, pelo seu Santo Espírito. Tem também a voz de anjo, irmão. 1 Timóteo 4,1 Eu vou destacar em especial, é muito raro nós termos um contato com um anjo na atualidade é raro. Não é impossível. Em Hebreus diz para sermos hospitaleiros porque alguns sem saber acolheram um anjo em sua casa. Eu creio em anjos 100%. Eu tenho experiência com pessoas que eu creio que foram anjos que vieram na minha vida. Pessoas que me salvaram de perigo. Mas não vou falar sobre os anjos de Deus. Eu acho que o maior discernimento nesse tempo é se a voz vem do maligno ou não. porque o maligno continua atuando aí na terra com seus asseclas os demônios. Vamos lá. 1 Timóteo 4,1 Precisamos discernir quando a voz vem de demônio. E aí que é complicado porque às vezes nós criamos na nossa mente uma ideia de que demônio quando eu falo a palavra demônio quando eu falo a palavra diabo quando eu falo a palavra espírito do mal você pode gerar na sua mente a imagem de uma pessoa endemoniada uma pessoa possuída. E uma pessoa possuída ela é irracional ela se contorce ela grune ela baba ela se joga no chão isso é muito irracional e aí gera na sua mente a ideia de que demônio e endemoniado são a mesma coisa não é um é o hospedeiro o outro é o que possui é uma ignorância achar que os demônios são ignorantes é ignorância mas muita gente associa demônio a grunido a babar a ficar animalesco quando na verdade os anjos caídos são altamente inteligentes os demônios são inteligentes o efeito de um ser possuindo outro corpo é que causa aquelas distorções ruídos e comportamento animalesco mas dizer que o demônio também é animalesco é um erro eles estão aí há mais milhares de anos conhecem todas as coisas foram criados antes do homem pode dizer amém a palavra vai classificar os demônios como professores professores de doutrina demônios teólogos demônios instruídos não pense que demônio é ignorante me lembrei de um fato vou só ilustrar vou passar adiante vamos pro texto você abre aí por favor já abriu 1 Timóteo 4 1 eu vou ilustrar só um fato certa vez desciam de uma reunião de oração com os homens lá na Tirol alguns dos varões estavam comigo que estão aqui presentes hoje paramos na calçada pra conversar com aquele monte de homem e aí veio um homem que parecia drogado ou bêbado na calçada daqui a pouco aquele homem se envolveu ali onde nós estávamos na calçada público e ele começou a falar em latim irmãos latim na hora de ser ali que não era só aquele aquele homem puro né tinha algum mais com aquele homem porque não é ignorante os demônios não são ignorantes e aí na repreensão repreendi ali na calçada mesmo ele começou a blasfemar e xingar e só fora o que mais me chamou atenção foi ele falar em latim pô não é não que o não que o ser humano não possa ter escutado latim pode até acontecer porque os mais antigos muitos antigos né um ponto antigo nisso 40, 50 anos atrás tinha disciplina de latim em alguns colégios também de colégios católicos mas aquele caso não era isso ele andou falando como querendo sobrepujar a gente a gente estava saindo de uma reunião de oração começou a falar latim repreendi e ele saiu blasfemando e xingando nós temos que entender que demônio não é ignorante demônio não é um cachorro irracional isso arranje e baba quem fica assim é o hospedeiro o ser humano possui demônio preste atenção como é que a palavra classifica Paulo diz 1 Timóteo 4 vamos lá quem quiser ler em voz alta com o pastor vamos lá ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos que tempestão estamos vivendo irmão os últimos tempos se Paulo escreveu isso é para nossa geração nós estamos muito próximos da vontade de Jesus ele afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé desistirão da fé em Cristo darão as costas a Deus por quê? por obedecerem a espíritos os enganadores e a ensino de demônio diga comigo por favor demônio ensina é verdade cuidado querido eu estou falando de discernir a voz de Deus nós estamos num tempo em que é muito mais fácil ser enganado a profusão da tecnologia esse celular na mão esse computador de mão aí que te conecta não sei quantas horas por dia tudo que entra e chega através dele podem ser coisas muito boas mas podem ser coisas terríveis você consegue discernir agora estamos enfrentando nesse tempo do fim a famosa evolução da ciência ao ponto de criar a inteligência artificial a IA IA é inteligência artificial teve greve nos Estados Unidos de Hollywood porque vai desempregar atores vai desempregar criadores vai desempregar um monte de gente porque quando o computador criar uma peça sem humanos nenhum não precisa de mais ninguém já está criando imagens sem nenhum artista o computador está enganando a humanidade é lógico quem criou o computador foi o homem mas entenda pode ser muito bem usado para difundir ideias teologia doutrina pode fazer efeitos que você vai acreditar que é real estamos vivendo nesse tempo fora as pregações de pregadores com engano pelo espírito engano como é difícil viver nesse tempo como é difícil saber o que é certo e o que é errado qual informação é verdadeira qual é fake news tem um monte de informação sendo manifestada o tempo todo diante de nós há muitas vozes no mundo volto a afirmar se naquele tempo de Paulo já falava isso agora eu multiplico essa palavra há muitas milhares e milhões de vozes no mundo difícil inserir qual é a voz boa qual é a voz que nós devemos ouvir e qual não devemos muito difícil ainda mais porque demônios ensinam demônios ensinam presta atenção tivemos aí uma aula a última EBD foi uma bênção não foi? o que nós combatemos na última EBD? a heresia do pré tribulação a igreja sai da terra antes da tribulação despreparando o povo para enfrentar a realidade dura de que haverá mártires entre a igreja mas essa doutrina está sendo disseminada desde o começo do século XX a maioria dos cristãos evangélicos crê nisso as grandes denominações evangélicos crêem nisso uma teologia criada agora há pouco mais de 100 anos está disseminado fora os filmes né irmãos esse ano 2023 teve um número 4 ou 5 do deixados para trás continuando massificando que a igreja saiu da tribulação estão enganando a igreja esse esse último estudo a irmã Diana colocou no facebook deu quase 500 visualizações o nosso canal foi posto lá deu 300 e poucas visualizações já passam de 800 visualizações se vocês colaborassem nós teríamos mais de 2 mil visualizações eu digo se vocês colaborarem porque o pastor pede não pede eu peço ou não peço para você viralizar esse assunto eu não coloco lá na minha parte irmão reproduzam nós estamos combatendo um engano estabelecido na igreja quanto mais você reproduzir esse vídeo não estamos buscando views né número de visualizações estamos buscando mais mentes iluminadas você pode é um clique irmão é um clique que você pode abençoar muitas vidas pastor pede há muitas vozes no mundo as vozes do engano estão todas aí ensino de doutrina e demônio se nós cremos que nós falamos a verdade temos que disseminar agora quem te garante que o conjunto de credo que é ensinado aqui é a verdade está pensando que eu não desafio vocês não eu desafio sempre desafio todas as vezes que faço seminário no reino eu desafio os ouvintes provem-se isso que eu estou falando é verdade não é arrogância é um sistema de defesa para você querido o maior engano de um cristão é ouvir qualquer coisa e não botar a prova se você ouve o que eu digo e eu falo não é YZ e você ouve o quanto diz o outro fala ABC e você diz é a mesma coisa quando na verdade são palavras contrárias você é uma porta aberta para todo tipo de ensino você não discerne você não sabe quando é voz de Deus quando não é quando é ensino de demônios ou quando é ensino de Deus provem que esse conjunto de doutrina que você ouve nesse púlpito através desse mensageiro aqui é verdade ou não é verdade provem para vocês mesmos pode estar entendendo tem que provar queridos se você ficar passivo Deus me livre eu creio o que eu recebo bem na parte do Senhor mas vou imaginar que o engano entre no meu coração e eu ensino para vocês o engano vocês tem que estar preparado para discernir é de Deus é de Deus não é de Deus é da vontade do Senhor essa palavra esse ensino não é da vontade do Senhor você tem que ter esse filtro é segurança para a sua alma porque os que vão se salvar amam a verdade tem o amor a verdade aqueles que vão se perder diz Paulo não acolheram o amor da verdade para serem salvos não ligam são relativistas tanto faz tanto fez quem se salva tem a mão a verdade porque há muitas vozes no mundo há por favor em 1ª Carta de João capítulo 4 já estou chegando na reta final não vou falar muito hoje não eu poderia rechear esse sermão de textos exemplos e mais exemplos 1ª João 4.1 Deus fala aos homens através de vasos através de mensageiros Deus fala ao homem através do seu Santo Espírito muitas vezes Deus falou com certas pessoas através de sonhos Deus não usa sonho para falar usa com Maria manifestou Gabriel ao vive a cores ali lá de Maria para José José não teve o privilégio de ver anjo não mas o anjo visitou o sonho de José José dormindo e Deus mandando recado através de sonho eu creio muito nisso porque Deus me deu a graça de ter o dom de discernimento de sonho então o sonho aqui nessa casa é valorizado tem sonho que é só da barriga cheia mesmo é você comeu mais do que devia naquele dia tirar uma sonequinha e esse sonho não tem nada de Deus sonho de barriga cheia mas tem muito sonho nessa casa que me é entregue que são verdadeiras revelações divinas sonho com elementos que não são comuns com elementos que são específicos com visões específicas com simbologia específica Deus usa sonhos também o inimigo usa seus demônios para ensinar os homens ou possuindo ou sugerindo a palavra fala daqueles que tem comichão nos ouvidos comichão que ouvi no mundo sobrenatural e o demônio se aproveita os demônios se aproveitam para inocular no coração humano os seus enganos primeiro João 4.1 a carta de João as três cartas de João são para combater o engano são instruções do apóstolo João para a igreja que era novinha na fé naquela época há dois mil anos atrás para que aprendesse num curso relâmpago a discernir qual é a voz aprendam rápido vão chegar falsos profetas na sua porta e vocês tem que passar na prova tem que discernir se a voz vem do Espírito de Deus ou se a voz vem do Espírito anticristo porque o Espírito atua desde o primeiro século olha que texto fantástico primeiro João 4.1 como vocês estão usando o texto vamos ler até o verso mais o 6 olha o curso relâmpago que João deu a igreja primitiva começa assim amados eu queria que você lê-se em voz exata por favor essa instrução é fundamental vamos lá amados não descrédito a qualquer Espírito antes provai os Espíritos amém igreja o que você deve fazer então provar o Espírito pastor como é que eu provo o Espírito a palavra que sai dele você tem que passar pelo filtro do seu coração iluminado pela palavra de Deus e discernir isso que eu estou recebendo provém de quem essa voz que fala no meu coração provém de quem essa instrução vem da onde seria o Espírito é isso vou voltar no texto ora perdão amados não descreta qualquer Espírito antes provai os Espíritos se procedem de Deus igreja provem os Espíritos para o Santo de Deus porque muito do que a igreja falsos profetas tem saído pelo mundo afora verso 2 nisto reconheceis o Espírito de Deus todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus e todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus pelo contrário é o que igreja o Espírito do anticristo a respeito do qual tem desouvido o que vem e o que igreja presentemente já está no mundo olha o curso relâmpago de João igreja já tem um monte pregador pelo anticristo no primeiro século da era cristã por volta do ano 90 quando João escreveu essa carta já está presente no mundo vocês ouviram que vem o anticristo ouvimos ouvimos a profecia o alerta João diz já está presente no mundo não é o anticristo do nosso século século 21 o homem da iniquidade vai se manifestar é o Espírito do anticristo aprendam a passar essa peneira nas vozes esse filtro nas vozes dissiram porque senão vão ouvir conversa do anticristo vão receber doutrina no coração que provém do anticristo você quer ver um engano muito comum hoje achar que o anticristo ainda não veio ainda não veio semana está todo mundo esperando por causa da guerra de Israel que aconteça a manifestação do último império ou do último reino que vai dali surgir o chifre que é o anticristo então é como se ele ainda não estivesse presente porém queridos se estão vivendo perto da última semana de Daniel esse homem que vai ser possuído dessa entidade já está vivo com a crise ou você acha que ainda vai nascer pastor eu acho que eu vou morrer e o anticristo não se apresenta de repente é um bebezinho que vai nascer no ventre de uma mulher presta atenção o homem da iniquidade pode já estar nos bastidores do poder ele não tem expressão ele não é visto ele é menor ele não é cabeça ainda mas está vivo daqui a pouco ele vai assumir através de astúcias da palavra poder e quando ele acender ao poder todos saberão que é ele mas não espera isso daqui a 50 anos não irmãos nem 20 nem 10 nem 10 anos está na hora de você discernir os espíritos enquanto tem irmãos esperando que apareça um anticristo João diz para a igreja lá atrás já está presente todo mundo o espírito dele o espírito do engano o espírito que usa boca de falsos profetas dentro do primeiro século 21 séculos de cristianismo sempre ouve o espírito do anticristo o diabo é especialista em fazer as pessoas duvidarem do que ele existe nada melhor para o diabo que você não acreditar que ele existe se você não acredita o diabo você faz a vontade dele ele leva o crédito e você nem sabe que está ajudando ele fato é esse irmãos quando a igreja deveria discernir muito bem as vozes ouçam de si e não amém vamos em que versículo presentemente já está no mundo verso 3 primeiro João 4 4 vamos lá filhinhos vocês são de Deus irmãos eu estou botando mais dúvidas do que esclarecimento aqui nessa noite você está com alguma dúvida de quem você é vocês são de Deus nós somos de Deus o que mais tem desvencido os falsos profetas por que a igreja maior é aquele que está em vós o espírito da verdade o espírito de Cristo que habita dentro de você você consegue dar glória a Deus por isso irmão maior é o espírito que está dentro de você do que o espírito que está no mundo e olha que o espírito está no mundo dos demônios dominam a humanidade dominam dominam estou lendo um livro muito interessante Roberto me concedeu na época das minhas férias me emprestou estou lendo o anticristo islâmico que livro interessante quantas chaves tem ali de resposta sabia que a maior religião do mundo em crescimento é o islã sabia vocês sabem que é uma religião dominante onde chega que prevalecer agora tenho certeza que vocês não sabem qual é o conteúdo da pregação deles porque nem eu sabia estou aprendendo estou aprendendo para depois ensinar vocês vocês vão se chocar vocês vão se chocar com a proposta da religião islâmica vocês vão entender várias questões pertinentes desse tempo vocês vão entender mas na cabeça deles eles têm a verdade e nós temos o engano estou querendo dizer para você que mais de um bilhão de seres humanos na terra mais de um bilhão não sei quantos mil acreditam que nós estamos no erro e que eles têm a verdade cada grupo acha que tem a verdade por si só quando eu desafio você você tem noção de quem você é você tem noção de estar ouvindo a voz de Deus você tem noção se o corpo de doutrina que você ouve nessa casa é de Deus você tem que ter convicção plena se você não tiver convicção plena outros vão dizer que você está falando da mentira porque cada grupo acha que tem a verdade nós mesmos somos pregadores de certas palavras que aos anos de outro nós somos os errados tem gente que não só ouve os nossos vídeos como fazem comentários e alguns vão fazer comentários extremamente contrários da nossa visão alguns vão nos chamar de hereges vão chamar o teu pastor de falso profeta você tem que ter muita convicção do que você ouve aqui provém de Deus porque a última batalha que nós vamos enfrentar é a batalha da verdade contra o engano do anticristo essa é a última das batalhas verdade versus mentira sempre foi assim desde o Éden mas no tempo final é o anticristo contra a igreja doutrina da verdade versus doutrina do engano traz atenção irmãos verso 5 para terminar esse primeiro João aí nós vencemos os falsos profetas porque maior é o espírito da verdade que está dentro de nós do que o espírito que domina o mundo verso 5 eles procedem do mundo por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve verso 6 nós somos de Deus aquele que conhece a Deus nos ouve aquele que não é da parte de Deus não nos ouve nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro essa é a oposição até a volta de Jesus o espírito da verdade e o espírito do erro o espírito de Cristo e o espírito anticristo é irmãos esse é o maior perigo que nós corremos nesse tempo ouvimos alguma coisa e acolhemos no coração uma palavra que não procede de Deus existe a terceira voz para determinar já falei da voz de Deus falei agora dos anjos caídos a voz de demônio tem a voz humana que também tem que ser discernida e nós podemos nos enganar com a nossa própria voz interior essa é mais difícil de discernir porque voz de demônio o espírito tá em nome não conseguimos discernir voz de Deus você diz que ouve a Deus conseguimos discernir mas é a voz da tua alma que tá contigo desde que você existe lembra-se que nós somos ainda pecadores lembra-se que nossa natureza humana é caída mesmo tendo recebido o Espírito Santo Paulo é categórico em dizer que o bem que ele quer fazer isso ele não faz mas o mal ele sempre faz Paulo é categórico que se desespera desventurado homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte pois em mim há duas naturezas e elas são antagônicas entre si a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne para que não façamos a vontade de Deus irmão todos nós temos essa luta todos nós temos uma voz dentro de nós a voz da nossa natureza que diz assim pra que que tu vai no culto essa noite vai não fica em casa vai ter um jogão aí hoje aí reta final do Brasileirão né tem uma voz que diz assim não vai não se poupa a voz da nossa carne ela quer sombra e agrofresca não quer sacrifício sofrimento pagar preço quer nada a voz da nossa carne não gosta de ler Bíblia a voz da nossa carne não gosta de santidade gosta de coisa mundana a voz da nossa carne tem uma preguiça medonha de orar é uma coisa absurda como é o nosso inimigo interior nós mesmos se eu tiver exagerando vocês falam tá irmão que só eu que passo tudo isso é fácil entrar pra orar irmãos é fácil entrar pra orar na presa de Deus aqui num culto é mais fácil tem dezenas de outras pessoas cultuando junto com você mas você sozinho no quarto começar a orar começar a adorar soltar canções dos seus lábios sozinho sozinho não é difícil sabe porque que é difícil porque em nós ainda existe natureza humana caída e a nossa natureza é contrária à vontade de Deus sempre será Paulo diz sempre será sabe quando acabará essa luta toda quando Jesus glorificar esse nosso corpo a sua vida até lá é luta até lá é luta é carne contra o espírito até lá eu quero fazer a vontade de Deus eu quero orar eu quero ler bíblia eu quero evangelizar não consigo porque minha carne não quer nada disso quantas vezes quantas e quantas e quantas vezes deu vontade nem vir o culto eu sou um pastor responsável para essa congregação deu vontade de fazer nada ah eu não quero fazer nada eu tenho que lembrar é a minha natureza tem uma ilustração que eu coloquei no face alguém fez não fui eu construir alguém construiu eu gostei gravei mas a figura é assim o cara arrastando o corpo dele mesmo como se fosse dois né eu estivesse aqui e o outro damasio ali arrastando pelo pé assim e o dizer é o seguinte se a tua carne não quer ir à igreja arraste-a porque ela não é dona de si mesmo ela não se manda se a tua carne não quer ir você segurando você mesmo arrasta-a ela irmão porque se você não arrasta-a ela ela te arrasta para longe de Deus se a mais pura é verdade bíblica cristalina doutrina cristã ou discernir a nossa voz é difícil a voz interior a voz que nós temos dentro da nossa alma doente ainda em tratamento mas doente olha para o texto aí por favor jeremia 17 9 estou chegando no finalzinho já faltam dois versículos falei que não ia encher de muito texto para não ficar maçudo eu acho que você já discerniu já entendeu quantas vozes há no mundo irmãos vamos ver se vocês entenderam muitas vozes as três primárias quais são a voz de Deus dos anjos e do homem da nossa própria natureza a tua voz fala dentro do seu interior irmão tua alma dialoga com o seu cérebro dialoga eu vou dizer mais tem hora que a nossa alma grita tem hora que a nossa alma grita dentro de nós o Espírito Santo fala não faz isso a nossa alma diz o que é que tem que fazer isso não é assim irmão o Espírito Santo traz da nossa memória o versículo não cometa isso e a minha alma diz eu quero fazer isso e começa a criar um monte de justificativa para endossar um erro a nossa alma fala e fala muito muito e quem ouve menos Deus quem busca menos Deus quem ora menos ouve mais a própria alma do que Deus está no perigo hein a maioria dos irmãos que não estão mais sentados nesses bancos ouvindo sua própria alma tem irmãos que nós amamos que não estão sentados aqui para ouvir a palavra porque em algum momento sua carne o seduziu foi enganado pela própria concupiscência pelo próprio desejo nossa alma fala todos os dias conosco todos os dias Jeremias capítulo 17 vamos lá vamos terminar esse discernimento o que que diz a palavra de Deus aí irmãos engan qual é a primeira palavra que está aí irmãos enganoso enganoso a qualidade de enganar a qualidade de prover engano será que é o diabo ser os seus anjos o que que diz aí na continuidade enganoso é o que o coração diga assim enganoso é o meu coração é ou não é é sabe o que que é que quem está falando isso aí não é Jeremias é Deus que fez o ser humano e sabe como é que funciona o ser humano Deus está usando o profeta para dizer eu tenho o diagnóstico da sua doença enganoso é o coração do homem é enganoso e aí ele vai continuar dizendo vamos lá olha o tamanho da doença vamos lá mais do que todas as coisas não existe nada mais enganoso que o coração do homem pesado né irmão e quem diz é o senhor e que mais irmãos olha o termo que está aí superlativo aí ó desesperadamente corrupto corrompido caído tudo isso é o teu e o meu enganoso coração corrupto desesperadamente corrupto enganoso sabe quando você se convence que Deus vai deixar você fazer uma coisa que Deus não quer sei lá o que você quer vou dar um exemplo bobo quer comprar uma moto cismou vou comprar uma moto você já perguntou para Deus se ele tem interesse que você tenha moto você já perguntou para Deus se Deus especificamente quer que você ande de moto de repente você é uma pessoa desqualificada para isso psicologicamente desqualificada mas a pessoa se engana de não mas eu quero a moto já fiz todo o plano já sei quantas eu vou parcelar no Pix no Pix não parcelo né parcela pouca coisa né vai parcelar a moto no Pix irmão eu não sei daqui a pouco vai dar que não vai ter mais dinheiro de papel vai ser tudo virtual preste atenção camarão faz o plano já sei quantas parcelas 24 parcelas vou comprar essa moto depois cai da moto consumou o seu desejo cai da moto e ainda pede oração aqui nessa casa estava dizendo não vou orar quem mandou foi de Deus como é pai de família por que comprou a moto qual voz que tu ouviu a voz do teu coração enganoso e desesperadamente corrupto pode se entender o que eu digo amém é irmão nós temos olha essa palavra foi gerada no meu coração semana toda para falar o teu coração vocês já estão entendendo o nosso drama muita muita coisa muita coisa passa na nossa cabeça muitas vozes temos que discernir qual é de Deus qual não é a vontade de Deus ela é o que irmãos Paulo diz a vontade de Deus é primeiramente o que boa perfeita e agradável agradável a Deus não é agradável a você é agradável a Deus tem que ser algo que agrade o coração de Deus Deus sabe que é melhor para nós irmãos quando a gente está em um casamento infeliz porque não ouviu a voz de Deus ouviu só sua voz não consultou não quis saber e não queria ouvir profeta para não embaçar o plano hoje está pagando o preço caríssimo estou falando coisas práticas viu irmãos você leu aí né desejo feridamente corrupto quem o conhecerá ah conformou o salmo 133 agora salmo 133 é interessante só tem 3 versículos pequenininho o salmo mas tem uma verdade importante nesse texto salmo 131 falei 133 né 131 tem 3 versículos se o nosso coração é enganoso ainda que tenhamos um espírito que fala dentro de nós espírito de Deus eu não creio que nenhum dos irmãos aqui é guiado pelo espírito engano sabe discernir quando é a voz do inimigo talvez você tenha esperança de ouvir a voz de Deus sabe quando é Deus falando contigo mas quantos aqui sinceramente antes do Senhor um tem sido enganado pelo próprio coração pela voz do seu interior eis o nosso drama queridos em tudo tudo cada passo da nossa vida cada decisão mundo de emprego no mundo de emprego como uma casa como uma casa é entro nesse relacionamento não entro faça amizade que o fulano não faz em tudo você deve consultar a voz de Deus fala com o seu Senhor fala comigo fala comigo você não crê que Deus fala? você pode usar um anjo mais difícil essa modalidade de mensagem você pode usar um vaso um profeta toda hora que também o profeta é usado para ter o benefício você pode usar a Bíblia você está lendo a Bíblia e tem uma resposta ali você pode falar no seu coração mas você tem que estar disposto a calar a tua voz para ouvir a de Deus que você não calar a sua voz para a sua alma ela falar mais alto e você não ouvirá o recado de Deus esse salmo é interessante salmo 131 1 olha o que o salmista aprendeu a fazer vamos ler comigo Senhor não é soberbo o meu coração nem altivo o meu olhar não ando à procura de grandes coisas nem de coisas maravilhosas demais para mim pelo contrário o que ele fez irmão? eu fiz calar e sossegar a minha alma olha que termo interessante calar a própria alma por que ele fez calar a própria alma? porque a alma dele falava no interior dele a alma não está falando do Espírito de Deus a alma que quer tantas coisas a alma que grita dentro de nós como é que controla isso? como é que baixa o volume da nossa própria carnalidade? você faz calar a tua voz interior eu não quero ouvir a minha natureza eu sei que eu vou errar se eu der um fio da minha carne eu vou errar então eu vou baixar a minha alma rebaixá-la a ficar muda sossegar a minha carne para poder ouvir a voz de Deus vou ler novamente com vocês verso 2 vamos lá que é o finalzinho pelo contrário fiz calar e sossegar a minha alma como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe essa imobilidade a criança ali acolhida ela está ali ela não vai se debater ela não vai tentar sair o mais difícil para nós às vezes é parar sossegar ouvir a voz de Deus nós queremos agitar nós queremos fazer queremos produzir queremos correr o mais difícil é sossegar como uma criança ficaria aconchegada no colo da mãe como uma criança é a minha alma para contigo está falando para comigo verso 3 igreja espera ó Israel no Senhor nosso Deus desde agora e para sempre amém por santo aprendeu todas as vozes que falam nesse mundo de Deus dos anjos dos demônios e a voz da tua alma você consegue discernir quando é um quando é outro quando é o outro consegue discernir você sabe quando é Deus falando você sabe se esse recado está ouvindo agora provendo o Senhor para a tua vida ou ficar de pé a igreja em nome de Jesus Jesus usando os mensageiros da igreja nas cartas do Apocalipse diz assim várias vezes quem tem ouvido para ouvir ouça o que o Espírito diz a igreja as igrejas no plural as igrejas quem tem ouvido para ouvir ouça 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 glória a Deus chamar aqui a frente a equipe de louvor cega a tua alma porque senão você vai errar e quando você for ouvir mensagens pregações discirna se não é pelo espírito engano que Paulo profetizou para essa época para o tempo do fim tem muito teólogo de internet irmãos profeta de internet está cheio assim qualquer criança neófita tem telefone e grava vídeo qualquer novo convertido eu vejo criança pequena gravando vídeo hoje em dia está uma moda pregadora de mirins já viram isso? tem umas mocinhas aí são pregadoras de mirins tem uma que é muito famosa pregadora de mirins ganhando não sei quantos mil por cada pregação os pais dela podem até trabalhar em função da filha tira cinquenta mil por mês quem não quer? agora essa pregadora menina está sendo usada por Deus é o Espírito de Deus falando na boca dela a verdade de Deus é a verdade de Deus como ela aprendeu a manipular palavras e enrolar o povo não estou acusando estou mandando vocês discernir discernir se a voz que está ouvindo é de Deus ou não é amém até essa que sai aqui desse público a minha meus pastores auxiliares qualquer um que subir aqui os meus amigos pastores pastor Pedro pastor Igor pastor Márcio já os convidei a pregarem aqui nesse lugar vocês tinham que provar se eles estão falando a verdade ou não como estão entendendo nunca vou falar pra vocês idolatrar em seres humanos nem seu pastor mas sempre vou dizer a vocês onde estiverem pregando a verdade esteja lá nesse lugar onde estiver pregando o evangelho do reino de Deus puro dê apoio em nome de Jesus amém aleluia glória a Deus percebam queridos como é vital ouvir a voz do Senhor como é vital como vai evitar deficiências traumas problemas sérios graves da nossa conduta na nossa vida nesse mundo como é essencial calar a voz interior pra ouvir do Senhor não é só esse momento eu vou clamar pela tua vida nessa hora mas amanhã quando você tiver pra ir pro seu trabalho é aquela hora ali talvez alguns minutos antes de sair de casa você vai falar com Deus você não pode gastar meia hora uma hora na presença do Senhor você pode gastar cinco minutos poucos minutos e dizer Senhor enche-me aqui eu quero guia tua voz guia-me Senhor palavra do Senhor diz os que são guiados pelo Santo Espírito esses são filhos de Deus filhos de Deus é guiados pelo Espírito não é pela carne não é pelo automático quantas vezes ao acordar de manhã o Espírito de Deus já está na minha mente ministrando um louvor uma canção foi maravilhoso acordar já com uma canção da mente e ali eu vou para a presença do Senhor e eu posso gastar algum tempo a mais que vocês e intercedo pela tua vida pela tua casa pelos teus filhos eu intercedo por toda a igreja do menor ou maior é o meu papel mas você que tem pouco tempo gasta bem esses minutos pedir ao Senhor humildemente Senhor guia-me fala ao meu coração fala claramente Senhor quero ouvir a tua voz eu desejo ouvir a tua voz eu só quero ser guiado pela tua voz eu não aceito outro tipo de vida eu não quero ser guiado por mim mesmo eu não quero ser enganado pelo Espírito enganoso eu quero ser guiado pela tua voz pelo teu Espírito eu quero Senhor eu quero eu quero eu quero eu quero andar na terra nessa dimensão os pontos querem levantar suas mãos aos céus aleluia glória 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 ao teu nome santo a tua palavra é a verdade a tua palavra a tua palavra é a verdade lâmpada para os meus pés é a tua palavra luz para o meu caminho é a tua palavra e a tua palavra é Jesus ele é o Espírito da palavra o velho que se fez cair Jesus nós te clamamos nessa noite nosso salvador rei bendito amado da nossa alma bispo da nossa alma sumo sacerdote da nossa confissão rei eterno messias do pai nós te pedimos meu senhor salvador e rei que tu fales ao nosso coração todos os dias o senhor fez habitar em nós o Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade esses que tem uma mão erguida aqui nesse santuário querem ser guiados pelo teu santo Espírito querem ouvir a tua voz claramente ah senhor e depois de ouvir andar nela a tua vontade dá-nos graça senhor mais graça dá-nos mais graça graça sobre graça não somente nessa pequena congregação mas todos os filhos de Deus espalhados em todo lugar fala com a tua igreja senhor fala como tu quiseres falar através de mensageiros através de passos mas não permita o teu povo andar senhor de maneira alguma sem ouvir a tua voz só queremos a tua voz só aceitamos a tua voz só desejamos a tua voz rejeitamos a voz do inimigo rejeitamos a voz do maligno rejeitamos a voz dos demônios do espírito do engano do anticristo rejeitamos todo pregador fraudulento rejeitamos as suas mensagens mentirosas rejeitamos todo espírito do erro ah senhor é mais fácil repreender o que está fora do que repreender a nossa voz interior aquela que fala no nosso íntimo que nos empurra pra longe de ti senhor que nos seduz que nos engana com argumentações malignas cartais eu clamo nessa noite sobre meus irmãos sobre a minha vida que eu possa fazer calar e sossegar a minha alma que o senhor possa dar a cada um essa graça de fazer calar e mudecer a própria alma em convulsão em nome do senhor abençoa dá ouvido sensível da tua voz dá ouvido sensível senhor para discernir quando é a tua voz quando é a voz do inimigo e quando é a voz da própria carne dá ouvido sensível ao teu povo cada um neste lugar dos irmãos que estão acompanhando essa mensagem em casa dá ouvido sensível da sua voz é isso que nos dará vitória senhor te seguir sem jamais errar abençoa a tua presença senhor esta congregação e esses irmãos aqui eu os abençoo em o nome do senhor jesus vocês vieram aqui para ouvir senhor e o senhor falou através da sua palavra saiam daqui com os ouvidos abertos atentos aos comandos do espírito santo de deus e de cristo saiam daqui com os ouvidos atentos para ouvir e obedecer e os abençoa por essa noite seja assim na tua presença um renovo de graça haja renovação haja renovação no meio no meio de nós aquele que estiver carnal deixe a carnalidade e se torne espiritual aquele que está afastado volte a ouvir tua voz a ouvir a ouvir a tua voz fala meus irmãos afastados meu Deus fala a eles meu senhor fala como tu quiseres falar mas fala aqueles corações dos nossos irmãos que hoje já não estão aqui no nosso meio eu gramo por eles também senhor tu pode sensibilizá-los tu pode quebrar a pedra que envolveu o coração deles e amolecê-la pelo teu santo espírito quebra senhor toda resistência quebra toda resistência nos corações para que retornem a tua presença e ouçam claramente a tua voz em nome de Jesus em o nome de Jesus amém e amém amém com o santo você crê nisso? amém glória a Deus aleluia amém glória a Deus Obrigado.